MMA profissional, convidamos o atleta do córner azul para comparecer ao octógono Henrique Prota E o seu adversário do córner vermelho, representando a cidade de Diamantina, Elson Machado Recebam a nossa Rink Girl, Gabriela Valadares, que anuncia o primeiro round desta luta de MMA profissional Categoria até 66 quilos é os pesos Pena, onde eu quero vos apresentar nesta tarde, senhoras e senhores, o lutador do córner azul O atleta de 29 anos de idade, do seu cartel 4 vitórias e 4 derrotas Representando a academia Irmãos Prota e a cidade de Belo Horizonte Henrique Prota E o seu adversário do córner vermelho, o atleta de 24 anos de idade, no seu cartel profissional 5 vitórias e apenas 1 derrota Representando as academias VS Race Team e Machado Brothers E a cidade de Diamantina Elson Machado E o árbitro central deste combate, Ramon Kawahara Agora aí o Henrique Prota, faixa preta de jiu-jitsu Do risco, P2, ele tá mandando um abraço em Piu Piu Pro Henrique Prota P2, Jéssica, nessa galera aí Eu também Melisson também é duro demais na pôrra Duro demais, o Jéssica A coordenagem da nuvem vermelho, ele tem que tirar do ano Já se colocou o senhor Lampo de Apovaj na sua última luta Tem 5 vitórias e apenas 1 derrota E tá aqui, de volta, a confederação fight Eu fico com saudade de ver o irmão dele também, do cano Grande, hein? É, 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 é A família Machado Brothers 3,99 Aproveitar que o presidente tá aqui Presidente, eu quero que você Faça uma corda aqui comigo Que eu quero ver o Marco César lutando aqui no evento Aí sim É o time dos bandidos Pra ir pra dentro aí na federação fight Bandido aí, não é coisa ruim não Eu tenho dito o João e a galera lá Que eu sou policial militar E o resto é bandido É isso aí, eu sou policial Esse é o nosso amigo que vai chamar do jiu-jitsu Luiz Popping Comentário da federação do time da César lutando aqui E a equipe do palco é que não vai lendo Vai lendo Bora, bora, bora 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 Vamos continuar, bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora 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 A excelente estratégia entre a gente pro Proto Era a gente voltar pra baixo aí Edson Machado E o Doutor do Amado Bora 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 É isso aí, hein, se fosse eu te falar isso aí, eu ia falar em não colocar a rapiola no chão. É isso aí, hein, se fosse eu te falar isso aí, eu ia falar isso aí, eu ia falar isso aí. Todos eles aí fazem um trabalho bem eficiente pelas estratégias que eles têm cometer, né? O Proto ali que faixa treino fíjito, pegando levar a luta pra baixo. E o Edson, até o momento, levando a melhora de treino a toda custa, a luta enxerga. O Proto ali que faixa treino a toda custa, a luta enxerga, a luta enxerga. O Proto ali que faixa treino a toda custa, a luta enxerga, a luta enxerga. O Proto ali que faixa treino a toda custa, a luta enxerga. O Edson Machado ali que dominou as ações. O Proto ali que não conseguiu colocar a estratégia dele de novo ali, colocar em prática. Não conseguiu utilizar o Jiu Jitsu ali. O Edson aí tem o mestre João Reis e o B10, duas esferas, bravis. Sou fã desses caras aí, viu? O B10 é o B10, duas esferas, bravis. O B10 é o B10, duas esferas, bravis. O B10 é o B10, duas esferas. 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 O B10, duas esferas. Ele estava barrando minha MMA aqui. Esses dias eu queria que ele competisse mais em Jiu Jitsu. Não? O B10, duas esferas. O B10, duas esferas. O B10, duas esferas. O B10, duas esferas. O B10 está defendendo muito bem aí. Estou de vez em todo o período. No prato com as estrapeiras aqui. É isso aí na colocação. O B10, duas esferas. Vamos lá. 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 Vamos lá.